É praticamente unânime que a conferência da Sony dominou esta E3. A Sony deu aos jogadores tudo aquilo que eles queriam. Novidades, grandes revelações, jogos que revoltaram, confirmações, a presença de Kojima para mostrar o seu novo projeto, embora com um CGI muito primário, houve tempo para o regresso de God of War e novos IPs como o Days Gone. Ora bem, segundo uma teoria que existe a circular pelo Reddit, a conferência da Sony poderia ter sido ainda melhor. Ou seja, poderia ter encerrado com um título arrebatador que deixaria então todos de rastros. E isso não aconteceu. O jogo em questão é exatamente aquilo que vocês estão a ler no título, o Red Dead Redemption 2. Segundo consta esta conspiração, agora ao fim e ao cabo, ou teoria, o Red Dead a Take-Two, ou a Rockstar, poderia ter então encerrado em grande a conferência da Sony com a revelação da sequela do excelente Sandbox de Cowboys. E o que é que aconteceu? Ora bem, como sabem, houve o Massacres de Orlando e isso causou com que as editoras, antes de apresentarem as suas conferências, pedissem desculpas ou prestassem a homenagem, exatamente pela violência dos seus jogos. Estamos a falar da maior parte dos jogos que são shooters, FPS, e é um assunto sensível, sobretudo dos Estados Unidos, depois então do tal Massacre em Orlando. E o que é que se passou com a Sony? E a Sony tinha então programado o Red Dead Redemption para o final, para encerrar, e que a sua última da hora não disseram nada. Tem sido até algo bastante sigiloso, não se tem falado muito sobre isso. Eu próprio fiz essa pesquisa e não há muitos meios a falar sobre este assunto. O que é que acontece? Segundo uma informação no Red Dead, até vou meter o link depois para vocês verem, acreditem ou não, isto é só uma teoria, é um rumor, vale o que vale, mas é interessante discutir. É que, segundo consta, o trailer do Red Dead Redemption tinha uma cena onde um vilão, um bandido, entrava num saloon e disparava discriminadamente, matando diversos inocentes. Ora, isto é realmente material sensível nesta altura e a Sony decidiu então, supostamente, cancelar. E isso é sustentado, o que é que sustenta esta teoria? É exatamente qual foi o jogo escolhido para encerrar a conferência da Sony, o Days Gone. O Days Gone tinha sido apresentado em um dos primeiros jogos, a ser apresentado, com um pequeno trailer e, por norma, o trailer da jogabilidade seguia-se logo de seguida. E não, passaram-se vários jogos e deixaram para o fim outra vez buscarem um jogo que já tinha sido anunciado para mostrar a jogabilidade. É de facto muito estranho e leva-nos a pensar então que, à última da hora, com o Red Dead Redemption saltar fora do alinhamento, houve então a necessidade de preencher este espaço e decidiram então preenchê-lo com o Days Gone. É sustentável esta teoria e penso que este assunto do Massacre de Orlândia esteja muito fresco sequer para a Rockstar se atrever a divulgá-lo, seja no evento ou não, mas se isso acontecer é realmente boas notícias, saber que a Rockstar então confirmava, estaria a confirmar então a sequela de um dos seus jogos, um dos seus melhores jogos, aquilo que os fãs realmente queriam neste momento da Rockstar, se calhar mais que um GTA 6, um Red Dead Redemption 2, eu próprio junto com esse grupo, mas isto vale o que vale. Gostaria de ouvir mesmo a vossa opinião, se acham que é credível esta mudança, se realmente o jogo poderia estar disponível. Diga-me de vossa justiça nos comentários. Façam um like neste vídeo, se gostaram, vemo-nos então no próximo. Um grande abraço.